Você já tentou ficar 5 minutos sem fazer absolutamente nada? Sem celular, sem enrolar a tela, sem uma conversa, música ou sem uma tarefa pra resolver? Só você e o silêncio. Você consegue sinceramente se lembrar da última vez em que você simplesmente não fez nada? Ou será que até o silêncio te dá medo? Se isso te causa agonia, respira fundo. Esse vídeo é pra você. Hoje eu quero te mostrar por que a gente tá cada vez mais intolerante ao tédio e como que a gente pode aprender a conviver com ele. E como aprender a conviver com ele pode ser uma das chaves pra nossa saúde mental. E hoje a gente vai falar com base em estudos da doutora Anne Lembke, da Universidade de Stanford e da doutora Nora Volkow, que é uma autoridade mundial em dopamina. Mas antes de a gente aprofundar no tema, se você curte conteúdos que unem ciência, comportamento e transformação pessoal, se inscreve aqui no canal e baixe o meu ebook gratuito Desafio 21 Dias Antifrágil. O link tá aqui na descrição. Então nós vivemos hoje numa era de hiperestimulação. A doutora Anne Lembke, no seu livro Nação Dopamina, ela mostra que nós vivemos hoje numa era de prazer fácil. Então a gente tem na nossa mão celular, série, comida, compras, elogios nas redes sociais. Tudo isso ativa a dopamina no nosso cérebro. Mas quanto mais dopamina, mais o cérebro se adapta. E aí menos prazer genuíno a gente sente. Você já se sentiu entediado mesmo com tudo isso ao seu redor? Ou percebeu que nada mais é suficiente? Nem o vídeo, nem o doce, nem o feed. A doutora Nora Volkow, em seus estudos, provou que pessoas viciadas em algum tipo de droga dopaminérgica, como o curto, por exemplo, tem menos ativação do sistema de recompensa ao fazer coisas simples. Como estar com a família, no almoço, ou então passear no parque. O sistema delas está desregulado. Se tornou muito exigente. E ela também aponta que, embora em menor grau, a exposição constante a muitos estímulos pode ter um efeito semelhante, tornando-nos menos sensíveis ao prazer cotidiano. Claro que o impacto das drogas é muito mais intenso e destrutivo. Enquanto que a exposição a múltiplos estímulos do dia a dia tem um efeito mais sutil e gradual. Mas quando você nunca se permite sentir tédio, algo parecido acontece. O seu cérebro, ele se acostuma a tantos estímulos que ele começa a exigir demais. Então, sem o tédio, o simples perde o gosto. E você começa a viver em busca de picos, mesmo que silenciosamente. É como alguém que só come doce o tempo todo. No começo é uma delícia, mas depois de um tempo, nada mais tem sabor. E o problema não é o doce, é a falta de contraste. Sem pausa, o prazer, ele se dissolve. E o tédio é essa pausa. Ele devolve o gosto da vida. Agora eu vou te falar o lado bom do tédio. O tédio, ele pode ser uma coisa muito positiva na nossa vida. Ele ativa a nossa criatividade. Ele estimula a nossa introspecção, a empatia. É como se o cérebro dissesse assim. Agora que você parou de se distrair, eu posso te mostrar o que realmente importa. Você já percebeu como as suas melhores ideias surgem no banho? Ou enquanto você olha para o nada? Isso não é acaso, é neurociência. E tem um experimento que prova isso. Foi um experimento feito pela psicóloga Sandman, onde ela pediu para que um grupo de participantes fizesse algo extremamente entediante, como ler a lista telefônica. Aquelas páginas amarelas enormes que a gente tinha aqui. Elas tinham que fazer isso em silêncio por vários minutos. Depois, esse grupo de participantes foi convidado a listar, então, formas criativas de usar um copo de plástico. Em paralelo a isso, havia um outro grupo, que separadamente não havia feito nada de entediante. Mas eles também tinham que pensar em algo criativo, formas criativas de usar um copo de plástico. E olha que interessante o resultado desse experimento. Aquele grupo, o primeiro, que teve que passar pelo tédio, antes de ter as ideias criativas acerca daquele copo de plástico, eles foram muito mais criativos em relação às ideias que eles tiveram para o uso daquele copo de plástico, do que aquele grupo que não havia passado pelo tédio. Então, o fato das pessoas que passaram pelo tédio antes terem tido ideias muito mais criativas, provou que o tédio havia ativado a chamada rede de modo padrão do cérebro, que é responsável pelo devaneio, pela conexão de ideias distantes e pela imaginação. Ou seja, o tédio não é perda de tempo, é uma incubadora de ideias. É no silêncio que seu cérebro encontra caminhos novos. E o interessante é que, comparados ao primeiro grupo, esse segundo grupo, eles nem passaram pelo tédio. Mas qual foi o resultado do experimento? O grupo que ficou entediado, eles foram muito mais criativos. Por quê? Porque o tédio ativou a rede neural padrão do cérebro. A rede neural padrão é ativada quando você entra em devaneio. Quando você está naquele momento pensando na vida, ela está ligada, fazendo uma espécie de planejamento autobiográfico. Imaginando possibilidades, criando histórias e até sentindo empatia profunda. É ela quem te permite lembrar, interpretar, perceber o outro e sentir. Quando você sente tédio e não foge, você ativa o que há de mais humano em você. E mais, estudos mostram que o tédio também pode aumentar o altruísmo. Pessoas entediadas tendem a buscar significado. E muitas vezes, encontram esse significado em ajudar. Agora, você já ouviu falar do experimento do botão vermelho? Esse experimento é muito emblemático. Eu vou contar pra você como foi. Foi feito na Universidade da Virgínia, onde foram deixadas pessoas sozinhas dentro de uma sala por 15 minutos. Elas não tinham nada pra fazer. Absolutamente nada. Era só elas e os seus pensamentos. Tinha ali um botão, um botão vermelho, que se elas apertassem, elas tomavam um choque. Não era obrigado a apertar esse botão, era opcional. Caso elas quisessem, elas poderiam apertar. Embora não fosse um choque que afetasse a integridade física dos participantes, era um choque bem desconfortável. Qual foi o resultado? 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram levar um choque a ficar em silêncio, pois eles apertaram o botão. Isso te faz pensar que a gente se acostumou tanto aos estímulos que você pode preferir a dor física a sentir o vazio. Agora, se o tédio ainda te causa ansiedade, você pode começar leve. E você pode trocar o tédio por presença. Então, ao invés de você rodar o seu feed no TikTok, você pode, por exemplo, trocar esses hábitos por hábitos mais construtivos, como algo que te ajude até a se manter no presente, ali, como, por exemplo, tocar um instrumento, ler um livro. Você pode, por exemplo, escrever, né? Colocar os seus pensamentos no papel. Você pode pintar. Enfim, tem N possibilidades de coisas que você pode fazer, dependendo aí do que você, dos seus hobbies ou do que você gosta. Não é sobre você parar tudo, mas é sobre você sair do piloto automático. Você poderia fazer algo que algumas pessoas chamam de jejum dopaminérgico, que é uma pausa nos gatilhos que viciam o seu cérebro. Como um dia sem redes sociais, um dia sem açúcar, um dia sem ruídos, só com o essencial. Isso pode te ajudar muito a reduzir sua ansiedade, recuperar o seu foco, sentir prazer real e recalibrar o seu sistema de recompensa. Faça um jejum leve por semana. Escolha um dia para silenciar os excessos que realmente te nutre hoje. Tente estipular ou se permitir um momento de tédio consciente diário. Dez minutos em silêncio, sem fazer nada. Você consegue ficar com você mesmo, sem fugir? Troque estímulos por direção. Então escolha menos prazer imediato, por mais propósito. E pergunte se você está se preenchendo ou você está só se distraindo. O tédio não é o fim, ele é o início, é um espelho, é um sinal biológico de que algo precisa mudar. Agora me responde. Você ainda sente prazer com coisas simples? Almoçar com a família, caminhar no parque, ou você precisa de algo muito apelativo para sentir qualquer prazer? Se esse vídeo te tocou, comenta aqui. Eu aceito viver com mais presença. E compartilha com alguém que vive tentando se distrair, mas talvez só precise aprender a se encontrar. Nós nos vemos no próximo vídeo.